Olá, desejando uma ótima quinta-feira, os assinantes da Terceira Via TV, canal do Sistema Terceira Via de Comunicação, está começando o Esporte Total de hoje. Olha o Fluminense, hein? Fluminense foi a Curitiba, decepcionou a sua torcida. Levou a pior diante do Atlético Paranaense, 2x0 na Arena da Baixada. Os gols foram de Renan Lodge aos 19 do primeiro tempo e Rony aos 32 do segundo. A arbitragem foi do equatoriano Rodiz Ambrano, tendo como assistentes Christian Lescano e Bayron Roncon. Com a vantagem dos paranaenses por dois gols de diferença, o jogo da volta será no dia 28 deste mês no Maracanã. E o tricolor vai precisar vencer por diferença de três gols para ir à final da competição. Quem deve estar lamentando profundamente é o nosso Sérgio de Carvalho, né? Sérgio Gonçalves de Carvalho, um belo cinegrafista. Também o nosso Zé Psyl, aqui comerciante aqui na rua, na rua 21 de abril, também lamentando a derrota do Fluminense. Olha aí, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirmou ontem, vejam bem, que as mudanças na forma de disputa do estadual somente vão acontecer em 2022. Assim mesmo não é certo, quando se encerra o presente contrato com a TV Globo, que detém os direitos de transmissão dos jogos. A Globo exige a presença de apenas 12 equipes na elite do futebol do Rio de Janeiro. Entretanto, os dirigentes admitem que só há uma maneira de se mudar em 2020. 2019 está decidido, mas 2020 subindo os dois primeiros da Série B1, mas descendo os cinco últimos da Série A. Assim mesmo teria que haver uma aquiescência de todos os clubes. Convenhamos que isso é praticamente impossível de acontecer, porque os que estão na Série A não vão querer modificar para que cinco dos últimos desçam. Então vamos esperar até 2022. Americano e Goitacais continuam buscando reforços para a seletiva, que vai começar no dia 22 de dezembro. Ricardo, ex-friburguense, chegou para o cano ontem, enquanto Edinho, que já jogou no Macaé e vinha atuando na desportiva ferroviária, fechou mesmo com o time da Rua do Gás e se apresenta só na segunda-feira. Outro que acertou com o Goitacais foi Eric, jogador que atuou no Barra da Tijuca, lateral esquerdo. Ele jogou na Série B1 do Estadual do Rio de Janeiro. Nos próximos dias estarão sendo anunciados os primeiros amistosos como parte dos preparativos dos dois clubes de campos para a seletiva. Mas os gringos começam a invadir os times da Série B1. Depois de Darwin, Ávila no americano, agora o Rezende contrata uma dupla de paraguaios. Elias Mesa, centroavante, 21 anos, e Juan Martínez, 23, ambos criados na base do Cerro Portene. Bom, e continuam as inscrições na sede da Fundação Municipal do Esporte, na antiga Associação Atlética Banco do Brasil, ABB, na Rua do Gás, para o Campeonato Campista Interclubes de Natação. Estão sendo convocados aí o clube Regatas Rio Branco, o clube Saldanha da Gama, Automóvel Clube, todos os clubes que possuem parque aquático, tênis, o SESC, todos eles estão sendo convocados para que apresentem, inscrevam atletas que possam participar do campeonato de natação. Esse campeonato deverá ter, possivelmente, uma prova em cada parque aquático, em cada clube. Isso é muito bacana. Olha aí, gente, o Vandinho do americano, que foi inclusive, o Vandinho foi inclusive, fez parte da seleção do site Fute Rio, do campeonato estadual da Série B1 deste ano. Ele manda a foto, a foto dele, com o novo treinador da escolinha do Cobreloa do Chile, aqui em Campos, agora é o Índio, era o Wallace e agora é o Índio. A escolinha funciona no estádio Rodoval Bastos Tavares, do Municipal Futebol Clube. Exatamente. Para o Índio, é o sucesso, e a gente deseja aqui em sua nova função. O Vandinho é um belíssimo jogador, atuou no Chile durante muitos anos. Ele, né, e a esposa dele, a Eveline, representa o Cobreloa aqui em Campos. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco de hoje. Segura aí, hein? Mas antes eu quero mandar, quero mandar um abraço para o Jones. O Jones, ele é um novo parceiro aqui da Terceira Via TV, proprietário da Electric Campos, ali no Jockey Clube de Campos, próximo, numa rua próxima ali ao antigo hipótese Molineu de Paula Machado. O Jones me diz que assiste muito a TV, falou comigo hoje de manhã, e inclusive assiste o nosso programa, assiste o Esporte Total. Abraço para o Jones, que é torcedor do Flamengo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto com o segundo bloco. Segura aí, pá e bola.